E tivemos nesta manhã de sábado o terceiro treino livre do grande prêmio da Espanha. Treino muito importante, pois é o último treino antes da classificação. Vamos trazer neste vídeo um breve resumo que aconteceu nesse treino livre. Que no início foi bem mais tranquilo, mas que no finalzinho tivemos até piloto batendo no outro, hein? Mas foi batida de leves, só em custo. Então bora começar o vídeo informando que, no início do treino, vimos o Lewis Hamilton sendo o primeiro a ir para a pista com os pneus macios. E demorou até para poder termos outro piloto na pista. Max Verstappen foi o segundo piloto a sair dos box, isso depois de 5 minutos do início do treino. Com os pneus médios, Max Verstappen foi 0,05 mais lento que o Lewis Hamilton. Depois de mais ou menos 10 minutos, tivemos mais pilotos indo para a pista. Ou com pneus macios, ou com pneus médios, e até mesmo alguns utilizando pneus duros. Vimos Lewis Hamilton melhorando o seu tempo, mas logo depois ele foi superado pelo George Russell. Que cravou o melhor tempo e também depois tivemos a dupla da Ferrari fazendo o segundo e o terceiro tempo. E na transmissão da TV Band, informaram que tivemos um princípio de incêndio no motorhome da McLaren. É, tá pegando fogo lá na McLaren. Mas tudo foi controlado e todo mundo da equipe estava bem. E falando da McLaren, depois vimos Lando Norris com pneus médios fazendo o segundo melhor tempo. Ficando a um décimo do tempo do George Russell, que fez o tempo com pneus macios. E antes de continuarmos o resumo, só quero lembrá-los que a loja Overtake está com promoções nas suas camisetas. E se você utilizar o cupom POINTF1, ainda vai ganhar 10% de desconto. Então se você aí torce para a Ferrari, para a Mercedes, para a McLaren, para a Red Bull e não tem a camiseta da sua equipe de coração, clica no link que está aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado e utilize o cupom para garantir a sua camiseta. Bom, depois vimos o Charles Leclerc elogiando seu carro, dizendo que a equipe deu um passo para frente. Lembrando que ontem, na sexta-feira, Leclerc teve dificuldades com seu carro, mas parece que eles conseguiram resolver. E vimos vários pilotos fazendo simulação de corrida. Faltando menos de 20 minutos para acabar o treino, tivemos a dupla da McLaren indo para a pista com os pneus macios. Oscar Piastri fez o sétimo tempo, mas depois na transmissão mostrou que ele acabou dando uma errada. E Lando Norris fez o melhor tempo, superando o tempo do George Russell em 3 décimos. Lewis Hamilton com novos pneus macios fez o segundo melhor tempo, ficando a 2 décimos do tempo do Norris. E depois, George Russell superou o tempo do Hamilton, ficou com o segundo melhor tempo, ficando a 1 décimo do tempo do Lando Norris. Na transmissão, mostraram que Lewis Hamilton estava lento na pista e acabou atrapalhando o lance Stroll, que estava em volta rápida, e acabou tocando no carro do Lewis Hamilton. E isso vai ser investigado, hein? Será que teremos punição aí para o Stroll? Bom, faltando menos de 7 minutos para encerrar o treino, tivemos mais pilotos indo para a pista com pneus macios novos. Vimos o Carlos Salles fazendo o melhor tempo, depois Max Verstappen com pneus macios fazendo o terceiro melhor tempo, só que não durou muito, pois passou Charles Leclerc e superou o tempo do Max Verstappen. E olha que interessante, hein? Os três primeiros pilotos com uma diferença de apenas 3 centésimos. E do primeiro, que é o Carlos Salles, até o Max Verstappen a diferença não é nem de 1 décimo. Será que promete essa classificação, hein? Depois, ainda no finalzinho do treino, não tivemos nenhum piloto melhorando seu tempo. Mas tivemos Charles Leclerc em volta rápida, que acabou sendo atrapalhado pelo Lando Norris. E não satisfeito, Leclerc foi e deu uma fechada no Norris e acabou encostando na asa dianteira. Bom, Norris falou no rádio que isso deve ter danificado o carro dele. E isso também vai ser investigado. O que está acontecendo com esses pilotos, hein? Bom, e com isso tivemos o fim do último treino livre. Com Carlos Salles sendo mais rápido, Lando Norris em segundo, Charles Leclerc em terceiro, Max Verstappen em quarto, George Russell em quinto, Lewis Hamilton em sexto, Sérgio Pérez em sétimo, Alexander Aldo em oitavo, Fernando Alonso em nono e Oscar Piastri em décimo. Bom, pessoal, daqui a pouquinho, a partir das dez e meia da manhã, teremos o início da transmissão da classificação na TV Band. E os carros vão para a pista a partir das onze horas da manhã. E agora eu já quero saber de vocês. Para quem vocês estão torcendo para fazer a pole position desse grande prêmio da Espanha? Será que a pole vai ficar com o Carlos Salles? Ou com o Lando Norris? Ou com o Max Verstappen? Bom, comenta aí embaixo para quem vocês estão torcendo. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho